Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. E hoje, pessoal, eu vou falar a respeito do novo programa de mentoria em grupo Master Trader Internacional para Iniciantes. Realmente, é um curso para você que quer iniciar no comércio exterior. Você que já acompanha nosso canal, você sabe que eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Esse é um canal que tem mais de 600 vídeos voltados ao comércio exterior, seja exportação, seja importação. Já temos mais de 7 mil seguidores, graças ao teu prestígio. Estão chegando já nos 8 mil seguidores. Meu muito obrigado. E se você chegou aqui agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós produzimos conteúdos, vídeos, tá certo? Aqui no nosso canal para ajudar você. Só que anualmente, tá? Já faz, inclusive, algum tempo que eu não faço o programa Master Trader em grupo, apenas para mentorados um a um, tá? É um programa especial. E quando surge esse programa em grupo, tem um desconto, já que juntando mais gente eu consigo reduzir um pouco o preço. Você gostaria de participar desse curso? Então, fica nesse vídeo até o final, tá? É uma mentoria que vai realmente alavancar a tua carreira. Logo após a vinheta, você vai ver detalhes. Eu estou justamente revisando para essa nova turma, esse novo grupo. E vai acontecer em abril, tá? Vai ser no mês de abril. E você tem esse mês de março para se inscrever. Então, manda um e-mail para mim, para a nossa equipe. Contato, arroba, acelerexport.com. E diz, eu quero participar do programa Master Trader 2023. Tá bom? Então, logo após a vinheta, eu vou explicar como vai ser esse curso. Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, vou agora explicar o que você vai aprender nesse curso, tá? Nesse programa de mentoria. Primeiro, você vai receber um acesso através do Hotmart de mais de 40 videoaulas para você aprender tudo sobre quais são as competências que você precisa desenvolver para estar no comércio exterior. Seja para você que quer exportar ou para quem quer importar. Você vai aprender o módulo de competências. Depois, no segundo módulo, você vai aprender, tá certo? A respeito do planejamento do seu modelo de negócios, seja voltado para exportação ou para importação. No terceiro módulo, o que é que você vai aprender? Tudo sobre logística, câmbio e finanças no comércio exterior. Então, é muito importante para um profissional que quer se destacar, ter esse conhecimento. Então, nós vamos falar da nova legislação brasileira, tanto da parte do INPE para quem quer importar, da DUI para quem quer exportar. Você vai ter uma panorâmica a respeito do SISCOMEX, que é o Sistema de Gestão do Comércio Exterior Brasileiro, tá certo? Além do mais, você vai ter acesso à logística internacional, embalagem, que nós estamos, através de nossos parceiros, sempre nos atualizando e passando para vocês. E, por último, você vai aprender de estratégias para fazer a proteção cambial das suas exportações, da sua importação, o que a gente chama de RED, tá certo? E, por último, finanças, tá? Como fazer investimentos e tudo mais. Então, isso tudo é um pacote que você vai ter acesso. E, para finalizar, o módulo de negociação, para que você aprenda a fazer a negociação, seja numa operação de importação que você está comprando ou na exportação que você está vendendo. Então, no nosso programa de mentoria, você vai aprender tudo isso. Nós temos aqui uma playlist com vários depoimentos de nossos alunos. Escute o que eles falam sobre a participação nos nossos programas de mentoria, tá? Nós temos um índice de satisfação muito alto e, cada dia, nós estamos melhorando mais para contar com o apoio de vocês, tá certo? Agora, quais são as novidades, tá? Nesse programa que nós vamos fazer em abril. Se você está interessado, como eu falei no início do vídeo, manda um e-mail para contato.acelericsport.com e fala que quer participar, manda teus dados de contato, tá certo? Para que a gente possa colocar. São vagas limitadas. Não deixe para a última hora, porque depois, não sei quando que eu vou abrir novas turmas, tá? Faz dois anos que eu não faço turmas em grupo, só fazendo programas individuais. Então, não perca essa oportunidade, você que quer realmente participar. São vagas limitadíssimas. Eu não ponho muita gente, porque eu gosto de dar o acompanhamento a cada um. E você vai aprender com as dúvidas dos outros alunos. É muito enriquecedor. Além de aumentar a sua network, quem sabe até fazer parcerias, tá certo? Tanto no Brasil como fora. Não perca essa oportunidade. Agora, para a gente concluir esse vídeo, quais são as novidades para esse novo programa que nós vamos estrear em abril? Eu vou ensinar para você como você promover o seu negócio no comércio exterior. Você vai aprender a linguagem persuasiva. Vai aprender também como fazer isso de diversas maneiras, inclusive em vídeo. Como a gente faz aqui no canal Acelera Export. Fora isso, tá? Nós temos também a questão dos incoterms. É muito importante para você entender deveres e responsabilidades. Nós vamos aumentar esse conteúdo para que você possa entender e reduzir o risco das operações. Então, fora que nós vamos passar para vocês também como você desenvolver fornecedores, dicas para você desenvolver fornecedores, e como conquistar seu primeiro cliente internacional quando você trabalha com exportação. E para realmente finalizar e você ter um super treinamento, tá? Que é fundamental. Como você ampliar o seu networking? Porque no comércio exterior sem relacionamentos, você não vai longe. Você precisa desenvolver isso. Então, nós vamos focar para que você amplie. E vamos ainda ajudar você a tirar dúvidas. Como escolher um nicho de mercado que seja rentável e que você tenha propósito e realmente amor por aquilo que você faz. Porque você precisa realmente estar comprometido com o seu projeto. Então, é muito importante a definição do nicho de mercado. Porque você não vai poder trabalhar com tudo. Você tem que escolher um nicho para ter sucesso, tá certo? Então, é um curso sensacional. Realmente, é mais do que um curso, é um programa de mentoria que você vai crescer. Tá bom? Quer participar? Se sim, manda o e-mail para contato. ArrobaCelerExport.com E muito em breve, nós vamos mandar o link para você comprar com desconto. Tá certo? Aproveita o desconto. Porque, inclusive, esse ano, tá? Deveremos aumentar o preço do nosso programa Master Trader 1x1, tá? Por conta dos custos elevados que nós estamos realmente tendo. Todo mundo está tendo dificuldades com os altos custos que a área de serviços e outros problemas que nós temos hoje no Brasil. Eu vou ser forçado a aumentar o preço. Então, você vai poder aproveitar com o preço antigo, tá certo? Mais barato, com super desconto com o preço atual do programa Master Trader. Então, não perca tempo. Manda já os teus dados, reserva a tua vaga e a gente se vê em breve, em abril, nesse super programa de treinamento Master Trader Internacional para Iniciantes. Tá bom? Não perca essa oportunidade. Eu vejo você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, já dá teu like agora. Deixa teus comentários, tá certo? Fala os conteúdos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E a gente se vê na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar. Seja exportar ou importar mais e melhor. Eu fico por aqui. Eu mando um abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho